No meu tempo, você era assim, você tinha o curso primário, o curso ginasial e o curso colegial. No colegial, você tinha duas vertentes, o curso clássico para quem ia fazer ciências humanas e o curso científico para quem ia fazer ciências exatas. Ora bem, esta reforma do ensino médio não faz nada mais do que isso, mais ou menos uma cópia quase desse sistema. Quando você chega nos últimos anos, você se especializa. Eu vou para direito, eu preciso saber mais português, história, geografia, sei lá, economia, qualquer coisa assim. Eu vou para engenharia, preciso mais física, química, etc. Especialmente, obrigatório ser português, matemática, para que também nós possamos nos comunicar ao longo do tempo. Esta é a ideia fundamental. E aí eu vejo o movimento, etc. Ele ia ser por lei. Ora bem, produziu ou não produziu efeito a proposta, a medida do projeto? Produziu. Estão discutindo.